No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A Brigada Militar comemorou neste sábado 18 de novembro, 180 anos de serviços prestados à comunidade gaúcha. Os bravos oficiais que partem todos os dias para a defesa dos cidadãos estão arduamente nas ruas das cidades, realizando o policiamento ostensivo apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela corporação, principalmente no interior do estado. Nestes 180 anos, a força da comunidade sempre contou com o apoio dos gaúchos que colaboram com a identificação de suspeitos e conseguem coibir os crimes. Nestes 180 anos, a força da comunidade gaúcha.